Hi there, teacher Fran here. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E na aula de hoje nós vamos aprender Parts of the Face, as partes do rosto, e também a fazer descrições usando as palavras que vamos ver no vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever aqui e já deixa o seu like no vídeo também. Bom, vamos começar então com as partes do rosto. So, teacher, how do you say cabelo in English? Cabelo, we say hair, hair. Repeat after me. Quando eu disser repeat after me, vai ser a hora de você praticar a sua pronúncia. Tá bom? Então, você pode repetir comigo. Hair, hair. What about testa? How do we say testa in English? Forehead, forehead. Sobrancelhas. Eyebrows, eyebrows. Olhos. How do we say olhos in English? Eyes, eyes. Nariz, nose. Nose, nose. Bochechas, cheeks. Cheeks, cheeks. Boca, mouth. Mouth. Orelhas. Ears, ears. E queixo. Chin. Chin. Parecido com cheeks, né? É o mesmo começo, som. Cheeks, chin. Cheeks, chin. Ok? So, let's repeat them. Vamos repeti-las novamente? Hair. Eyebrows. Forehead. Eyes. Nose. Cheeks. Mouth. Ears. Chin. Very good. Let's move on. Ok, vamos falar agora então sobre types of hair. Os tipos de cabelo. Let's start with these men. Do you know his name, his occupation? Vocês conseguiram reconhecê-lo? Qual que é a profissão dele? He is an actor. Ele é um ator, right? And he has curly hair. E o cabelo dele é enrolado, encaracolado, né? A gente diz curly in English, ok? Essas bolinhas azuis estão aqui em cima para indicar o número de sílabas de cada uma destas palavras, tá? Para ajudar vocês. Eu digo isso não para você se tornar um especialista em número de sílabas, mas para ajudar na nossa pronúncia. Por exemplo, aqui. Essa bolinha maior, ela indica que a sílaba mais forte é a primeira. Então, eu digo curly e não curly. Ok? So, let's repeat. Curly. Next one. A próxima. Who is she? Conseguiram reconhecê-la? Quem ela é? She is Shakira, right? And what does she do? Qual que é a profissão dela? She is a singer. And she has wavy hair. Tá vendo? Também tem duas sílabas, assim como curly. E a mais forte também é a primeira. Então, a gente vai dizer wavy, 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 wavy hair. And then we have this woman. Who is she? She is Anne, right? She is also an actress. He is an actor. She is an actress. Ela é uma atriz. And her hair is... E o cabelo dela é liso. How do we say liso in English? Olha lá. Apesar dessa palavra ser grande, né? Tem bastante letras. Ela tem apenas uma sílaba. A gente vai dizer straight. Straight. And the next one. Se você assistiu todo mundo odeia o Cris assim como eu, você deve conhecer esse homem aqui como o pai do Cris. Julius, right? He is also an actor. Ele também é um ator. Ator, in English, actor. And he is bald. Bald. So, he has no hair. Ele não tem cabelo. Então, a gente vai dizer careca, right? Curly hair, wavy hair, straight hair, bald hair. No. Esse último aqui, como ele não tem cabelo, a gente nem vai fazer essa combinação, tá? A gente não usa cabelo aqui. É só bald. He is bald. E os cabelos também podem ser long or short. Repeat after me. Long, short. Podem ser compridos ou curtos, né? Who has short hair here? Quem tem cabelo curto aqui? Short hair. This one, right? The man and this woman and I forgot his name. Escrevi o nome dele agora. And who has long hair? That's right. Shakira does. A Shakira tem cabelo longo. Tá? Comprido. A primeira cor de cabelo que a gente tem aqui é blonde, blonde and fair. Eu trouxe três opções aqui. A primeira a gente usa pra homens, tá? Blonde. A segunda tem a mesma pronúncia, mas a gente usa pra mulheres. Blonde and fair for both. E fair a gente também pode usar pra eles. Como uma terceira opção eu trouxe aqui. Ok? Essa opção blonde and blonde também pode mudar dependendo do inglês, do tipo de inglês, né? Se é inglês americano, britânico, mas eu trouxe aqui pra vocês conhecerem. O segundo ele tem cabelo escuro, preto, né? We say black black or dark hair dark hair Ao invés de falar black, eu posso usar dark também. A terceira red red hair gray hair gray hair cabelo cinza, né? Faz um branco. O branco seria white hair white hair e a última brown brown hair or brunette brunette Esse brunette você pode usar quando a mulher tiver pele clara e cabelo escuro que é o caso dessa moça aqui, né? A gente diz morena em português and in english brunette brunette blue eyes blue eyes azuis and black eyes olhos pretos right? Trouxe aqui também umas outras opções caso você queira ser mais específico quanto a cor do olho de alguém por exemplo você quer dizer que é um verde mas é um verde mais claro então você pode usar essa palavrinha aqui pra te auxiliar você diz light antes da cor então se é um verde claro light green se é um azul claro light blue você também pode intensificar essa cor você pode usar dark pra te ajudar então se você quer dizer que o olho daquela pessoa ele é verde mas é um verde escuro so you say dark blue dark green sorry or azul escuro dark blue ok e ao contrário dos cabelos hair que a gente usa long or short aqui a gente não vai poder usar isso a gente vai usar big or small tá então a pessoa tem o olho grande big eyes or small eyes and I also brought a new word também trouxe uma palavra nova aqui pra vocês ó de partes do rosto que a gente não viu na primeira na primeira atividade eyelashes eyelashes são os nossos cílios e eles podem ser assim como o cabelo né short or long no caso aqui por exemplo dessa segunda imagem essa pessoa tem long and dark are lashes né tem cílios longos e escuros já essa última imagem a pessoa tem os cílios mais assim ralinhos menor mais curto então a gente diria short eyelashes short eyelashes let's repeat green brown blue black light dark big small eyelashes short short long great ok what about the order of these adjectives now e a ordem desses adjetivos como como que a gente vai organizar qual que é a sequência de descrição que a gente vai usar eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso bem completo então vou deixar ele aqui na descrição pra você assistir depois ok nesse vídeo eu uso a técnica mostro a técnica usasco my precious por isso que tem o Sméagol aqui do Senhor dos Anéis ele que usa essa frase né my precious e cada uma dessas letras eu explico lá no vídeo que ela corresponde a um tipo de adjetivo tá então igual aqui a gente vai falar do length do tamanho do cabelo esse length se encaixaria nesse primeiro S aqui ó de size tá que seria tamanho type of hair tipo de cabelo se encaixaria nesse outro S aqui que seria shape formato and color seria esse C tá aqui a gente não usou todas as letras de osasco my precious porque a gente tem menos adjetivos tá a gente só tem esses daqui mas lá no vídeo eu mostro completinho pra vocês com exemplos cada uma dessas letras aqui e os correspondentes tá então vale a pena conferir mas voltando aqui então quando a gente vai falar sobre descrever né o cabelo de alguém a gente vai dizer primeiro se esse cabelo é comprido ou curto long or short que jeito que esse cabelo como que tipo de cabelo né ele é ele é curly wavy straight e as cores mais específicas vem por último se é brown blonde ok e hair no final já pra gente descrever os olhos lembra a gente não pode usar long or short a gente vai usar big or small então big blue eyes for example um small green eyes né olhos pequenos e verdes no caso aqui do Sméagol ó se a gente fosse descrever os olhos dele seria como usaria big or small big right big blue eyes Sméagol has big blue eyes agora eu trouxe aqui other face features outras características que a pessoa pode ter no rosto por exemplo a number one mustache ok he has a mustache ele tem um bigode and he also has he has a beard ele também tem uma barba tá beard not bird não pássaro tá bird é pássaro beard and he wears glasses ele usa óculos glasses he has braces e ele também usa aparelho odontológico braces can you think about something he doesn't have você consegue pensar em algo que ele não tem eu coloquei ali um exemplo ó freckles que a gente não tinha visto antes interessante também ele não tem sardas he doesn't have freckles reparou aqui que pra gente falar que ele não tem essa característica a gente precisou do doesn't então quando a gente for dizer que ele ela ou it não tem alguma característica a gente vai precisar do doesn't tá doesn't have na afirmativa he has she has mas na negativa a gente vai precisar desse doesn't e o have fica normal daí não é has have ok so let's repeat he has a mustache he has a mustache ok he has a beard he wears glasses he has braces he doesn't have freckles freckles então agora vamos falar sobre as frases como que a gente vai usar essas palavras novas que a gente aprendeu hoje pra descrever o rosto de alguém a gente tem duas opções a gente pode fazer a frase com o verbo to be ou have has vamos começar aqui com o verbo to be o verbo to be talvez você já saiba aqui no presente ele é is are and am são esses aqui em negrito tá o am que ficou faltando só ficou faltando aqui porque eu tô descrevendo essas duas pessoas e não falando de mim tá mas são esses três então como que a gente vai construir essa frase esse verbo to be ele vai ficar entre o que você está descrevendo a parte do corpo que você está descrevendo e o adjetivo o que você acha daquela parte do corpo tá então aqui por exemplo her nose is small o nariz dela é pequeno tá vendo que o is ele tá dividindo essa combinação de nose e small a segunda their eyes are dark os olhos deles são escuros né eu tô descrevendo esses dois personagens aqui tá os olhos deles são escuros his eyebrows are thick olha uma palavra nova que legal pra você acrescentar aí também no seu vocabulário let's repeat thick e o oposto de thick é thin thin finas sobrancelhas finas thin ok thick thin her hair is short and orange cabelo dela é curto e laranja tá vendo então todas essas frases em todas essas frases a gente tem o verbo to be entre a parte do corpo olha lá nose eyes eyebrows hair e logo após a gente tem o adjetivo se é small dark thick ok já uma frase com have or has vai ser um pouquinho diferente logo após a pessoa que a gente tá descrevendo vai vir esse verbo have or has olha lá she has a small nose ela tem um nariz pequeno perceberam aqui que o small e o nose estão juntinhos agora não tem nada separando eles então nesse tipo de frase com have ou has eles vão ficar juntinhos lado a lado tá lembrando que o adjetivo vai vir antes do que eu estou descrevendo tá essa é a ordem correta no inglês apesar de no português a gente diz nariz pequeno em inglês vai ser o oposto eu também falo disso lá no vídeo que eu deixei aqui na descrição ok próximo they have dark eyes então quem eu estou descrevendo eles então já coloquei aqui they e have dark eyes porque eu estou usando they e eu vou ter que trocar o has por have né has eu só uso para he she it então eles têm olhos escuros he has thick eyebrows lembra? ele tem sobrancelhas grossas and she has short orange hair mais uma vez aqui o has logo após a she que eu estou descrevendo essa moça né e os adjetivos todos ali juntinhos com o que eu estou descrevendo agora é a hora da gente colocar a mão na massa e fazer uma descrição usando o verbo to be e have or has então agora vocês vão me ajudar a fazer uma descrição essa descrição vai ser sobre mim e a gente vai começar falando sobre a cor do cabelo what's my hair color? responde aí pra mim dark right or dark brown e como que a gente completaria aqui então eu diria I am brown hair dark hair or I have dark hair yes a gente usaria I have I have dark hair next one what about the shape what's the type of my hair qual que é o tipo do meu cabelo is it curly wavy straight 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 my hair is or my hair my hair has my hair is straight uh-huh great what about my eyes what color are my eyes they're also dark right or dark brown como que eu completaria aqui então my eyes are or my eyes have my eyes are yeah dark brown for example ok and what about my eyelashes meus cílios are they long or short and the color I think they are short right acho que eles são mais curtinhos né curtos e a cor também dark e como que eu completaria aqui I am or I have I have I have short dark eyelashes or short brown eyelashes what about something I don't have e agora algo que eu não tenho que não faz parte das minhas características pensou em algo aí eu poderia completar aqui com I don't have braces ou ainda I I don't wear glasses eu não uso óculos very good what about you e você what do you look like olha essa frase aqui coloquei até em outra cor pra gente comentar um pouquinho sobre ela quando você quer perguntar pra alguém como ela é fisicamente quer que a pessoa faça uma descrição pra você é essa frase que você vai usar what do you look like what do you look like por exemplo se você quisesse saber sobre uma amiga do seu irmão não sei qualquer pessoa que não seja diretamente you né usando you a gente mudaria para what does she look like como ela é me conta sobre ela né ela tem cabelo escuro ou é loira ela tem usa óculos ou não usa né então você poderia perguntar what does she look like se fosse se você quisesse saber sobre um homem what does he look like tá então essa estrutura essa expressão é chave quando a gente fala de descrições what does she look like what does he look like ok what does he look like a gente pode até fazer essa conexão so what about you what color is your hair que cor que é o seu cabelo is your hair curly what color are your eyes quais são as cores né qual a cor dos seus olhos do you have freckles você tem sardas freckles então você pode dar uma pausa agora no vídeo e falar um pouco sobre você escrever um pouco sobre você usando esse modelo aqui por exemplo se você ao invés de ter o cabelo dark que nem o meu tem o cabelo loiro blonde você só vai trocar aqui o dark por blonde I have blonde hair ok então pode dar um tempinho aí pra você fazer e depois você volta aqui então vamos agora pra nossa próxima e última atividade de hoje que vai ser uma atividade de listening você vai praticar agora a sua audição esse quadrinho aqui de procurado é bem comum nos filmes desenhos animados quando tem algum criminoso solta e a gente tá precisando encontrá-lo né e hoje eu trouxe pra vocês então uma descrição de um suspeito de um criminoso e eu quero que você pegue papel e lápis de preferência lápis de cor se você tiver aí alguma canetinha colorida pra ficar mais rico o nosso desenho tá porque eu vou falar de cores também então eu vou fazer uma descrição sobre essa pessoa e eu quero que você tente desenhá-la ok então se prepara aí are you ready so this person is a woman she has big green eyes and she's wearing big circular glasses her eyebrows are thin she has freckles on her cheeks she has a small nose and a very big pink mouth she has big ears and she has long wavy dark hair se você precisar ouvir novamente essa pausa essa pausa se você precisar ouvir novamente esse essa parte do vídeo no problem sem problemas pode voltar e ouvir novamente e também pode ir dando pausa para você conseguir desenhar com calma todas as características ou até mesmo rever as palavras novas de hoje porque foram muitas depois você volta aqui para fazer essa atividade vamos então ver o resultado dessa descrição olha lá eu tenho certeza que o seu desenho deve estar bem melhor que o meu I'm not good at drawing eu não sou boa em desenho em desenhar mas se você fez essa atividade parabéns e aproveita e tira uma foto e me marque lá no instagram lá eu estou como arroba fran.ogassawara já me segue por lá também eu vou adorar ver o seu desenho e se você quer ver o script dessa descrição que eu fiz para conferir certinho se você acertou ou viu tudo certinho vai lá no meu canal no telegram faça parte dele também porque lá eu vou deixar essa transcrição e também mais atividades sobre o assunto para você praticar o que viu no vídeo de hoje combinado? então se você ainda não deixou o like aqui nesse vídeo aproveita e deixa antes de ir embora e também se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades combinado? that's it for today bye bye bye